Acabo de criar um novo quadro aqui no Monstros do Pesquipag, que será a fantástica pesca magnética do Lordão. Olha que interessante, isso aqui é um imã, isso aqui é um imã. Eu já passei a noite, só isso aqui, 5 metros. Eu passei a noite, 5 metros aqui, eu peguei um monte de alicate, um monte de anzol. E agora que tá luz, eu vou passar aqui pra vocês. Então isso aqui é um imã bem violento, né? Um imã bem violento, cheio de porcaria, de sujeira. E eu vou catar tudo que tem de lixo aqui e minerar muito dinheiro. Como a situação tá muito difícil, a gente pega o material de pesca aqui, ó. Vamos lá, ó. Então, joguei. E agora a gente vai... Opa, senti alguma coisa. Tem alguma coisa? Não, nada grande. Continuamos. Vamos lá. Continuamos. Isso aqui tem muita... Muita adrenalina nesse tipo de pescaria aqui, ó. A gente nunca sabe o que o imã vai pegar. Enquanto eu não tô sentindo nada aqui. Vamos pra trás, senão ela não vai parar. Opa! Ó, primeira... Primeira remessa, ó. Vê um monte de anzol aí, ó. Mas eu vou continuar. Eu vou continuar. Tá difícil achar alguma coisa, hein? Pô. Será que eu achei tudo que tinha já? Na noite de ontem? Vamos ver aqui. Vamos subafundar aqui, né? Só tem anzol grudado. Vamos continuar. Aqui, ó. Vou tirar a bordagem. Quer pegar ela e pôr ali, ó. Cobrimos uma área aqui de cinco metros, mais ou menos. Olha ali, charada que veio aqui, ó. Veio tampa de garrafa. Vamos tirar aqui, ó. O uso... É... Veio clips. Ó, muito interessante. Clip. Muito anzol. Mas muito anzol. Né? Tá limpando o pesquipar. É uma limpeza, hein? Anzol grandes. Nossa, os caras usam uns anzol. Sofinha! Faz isso, anzol. Tá bonita a imagem. Nossa. Dá uma... Tá gravando aí? Tá. Uhum. Olha aí a quantidade de traia de novo, ó. Pior é que é perigoso tirar isso aqui do... Do negócio, viu? Uma hora pega na mão. Depois eu vou mostrar tudo a traia. Dá pra mostrar. Tá pegando certinho aqui. Muita tampa de garrafa, hein? Senão que o povo... O povo brasileiro é meio grosseiro, né? De ficar jogando tampa de garrafa no lago que ele pesca. Nossa, aqui tá com muito anzol. Eu não vou tirar, não. Opa! Opa! Tem alguma coisa interessante aqui, ó. Ó. Mais um alicate, ó. Não sei se ele tá bom. Ah, esse tá meio... Não, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá filmando aí? Tá bom, ele só tá com um pouco de zinabra aqui, ó. Mas é o bico dele. Se der uma lustrada, ó. Ó, tá bom, ó. Ótimo. Vamos continuar a coleta... A coleta de... A mineração de produtos de ferro aqui. Olha, 10 centavos. Nossa, isso é difícil, hein, de pegar. O que é isso aqui? Um dente de alguém? Parece um dente. Credo, parece mesmo. Vamos continuar a mineração, vai. Eu acho que peguei mais alguma coisa aqui, ó. Olha lá. Eita! Mais um alicate. Contem alicate aqui, hein, meu. Ó, só que beleza. Nossa, esse aqui tá cheio de barro. Ó. É a pesca magnética do lordão. Olha que beleza. Depois eu vou dar uma limpada nisso aqui, ó. Parece que tá bom também, hein. Nossa, aqui tá... Tá bem rico, hein. Vamos lá. Opa! 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 Tem alguma coisa interessante aqui. Vamos ver. Vamos ver. Cara, eu não sei o que é isso, não. É uma ponta de faca, né? Vem cá. O que é isso aqui? Vamos guardar e depois, viu. Opa! Tem alguma coisa aqui, hein. Não é nada. Peraí. Vou tentar. Senti alguma. Aqui, ó. Aqui eu sinto alguma coisa. Não pega nada. Não pega nada. Não, você tem que ir até lá no fundo. Até onde? Até lá. Não, aí a gente vai outro dia, que eu quero pescar também. Quero ficar só nisso aqui. Então, ó. Essas foram as coisas que eu peguei desde ontem até hoje, né. Eu brinquei aqui, o quê? Quinze minutos? Ontem mais quinze minutos. Ontem eu achei esses três alicates, ó. Esse aqui tá travado. Esse não mexe mais. Esses aqui eu lavei pra usar. São muito bons. Olha que alicates incríveis. Então, eu encontrei três alicates ontem. Aí, hoje eu encontrei dois alicates. Ó, está bom. É que eu não limpei. Ó, a diferença dele. Ele limpo e ele sujo. Isso aqui eu não sei o que é. Ponta de faca, né? É, mas que faca. Não conheço faca. É, uma faca de... Ah, é a faca de... Aquela faca de legumes japonês. Bom, essas foram as tampinhas de garrafa. Olha que lindas as tampinhas de garrafa. Elas sinalizam que o povo é meio grosseiro. O povo larga lixo em todo lugar que vai, né. Olha quanta tampa de garrafa. Eu não sei quando foi a última vez que mineraram aí, né. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez, onze. Ó, onze tampinhas de garrafa. E anzol aos montes. Ah, e dinheiro também, ó. Vamos ver quanto tem de dinheiro. Ó, quinze centavos foi capturado, ó. Quinze centavos. Pra quem não sabe, essa moeda aqui, ela parece de cobra. Essa de cinco centavos é uma parede de cobre. Mas ela é revestida de cobre. Ou seja, ela é de inox. No meio dela é inox. Por isso que ela pegou no imã. Essa aqui também. Então, ó. Olha quanto dinheiro tem aqui, ó. Tem quinze centavos em real. Tem alicates, ó. Cada alicate desse aqui é cinquenta pau. Cinquenta, cem. Duzentos e cinquenta, trezentos, trezentos e cinquenta. Mais essa faca aqui, ó. Que perdeu o cabo. Vamos adotar vinte reais, vai. Trezentos e setenta e quinze centavos. Mais esses anzols noruegueses aqui, ó. Anzol noruegues, ó. Ponta de anzol mustade. Esse anzol é caro. Esse anzol custa mais de dois reais. Três reais cada um. Tá vendo? Então, aqui tem mais ou menos quatrocentos reais. Ó, e um prego, ó. Dá pra você reutilizar esse prego. Ele não tá muito torto. Tá vendo? Isso aqui, ó. Olha, anzol bom aqui, hein. Não enferrujou um empate de aço. Incrível. Eu vou... Algumas coisas aqui eu sempre reaproveito, né. Desses anzol. Girador. Tem giradores aqui. Os giradores normalmente são de metal. E aqui o girador de metal pegou no imã. Não é pra pegar. Metal, quero dizer, de bronze, né. Então, é um bronze falso, ó. Aqui é um... Mas pode ter sido outra parte. Então, foi isso aqui. Ficamos aqui com o Pesca Magnética do Lordão. E até o próximo vídeo. Se inscreva, hein. Tchau. 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 Tchau.